Deixa eu mostrar agora uma tragédia que aconteceu aqui no estado de São Paulo A história da Ingrid Ingrid é uma moça de 29 anos Casada com o Antônio Aqui está o casal, repare, olha que casal bonito Ingrid e Antônio, 29 e 30 anos A Ingrid chegou pro marido e falou, olha, eu quero a separação E ele, casal jovem, se entende, ele falou, tá bom, não tem problema Só que eu preciso de um tempo pra arrumar um lugar pra ficar Ela falou, olha, fica o tempo que você quiser, não tem problema A Ingrid concordou que o Antônio poderia ficar morando com ela e a filha Até que ele encontrasse uma nova casa Só que o Antônio começou a observar as reações da Ingrid Onde a Ingrid ia, que horas a Ingrid chegava O tempo que ela ficava na internet E o Antônio descobriu que a sua agora ex-mulher Na verdade já estava apaixonada por outro homem E aí, ele planejou um crime cruel Pra acabar com toda a família Segundo a polícia, olha o que o Antônio fez Antônio tem uma filha pequena com a Ingrid Ele dopou a menina, colocou a menina pra dormir Depois matou a Ingrid Encheu o quarto de pneus e colocou fogo na casa O Antônio e a criança morreram asfixiados com a fumaça Veja comigo a reportagem O que poderia ter sido um divórcio amigável Acabou em tragédia Vaidosa e muito simpática Ingrid Aparecida Soares, de 29 anos Chamava atenção por onde passava Ela e o marido Antônio Henrique Sobreira, de 30 anos Se conheceram em Minas Gerais Próximo ao nascimento da filha Yasmin Os dois decidiram vir morar em Cruzeiro A cerca de 200 quilômetros da capital paulista O pedido de divórcio teria partido da Ingrid Mas o Antônio, num primeiro momento Tinha aceitado a separação Tanto que eles tinham uma convivência amigável Aparentemente aqui dentro O combinado era que eles permaneceriam debaixo do mesmo teto Até que o Antônio encontrasse um bom lugar pra morar Só que aí veio a surpresa O Antônio descobriu que a Ingrid tinha se apaixonado por um outro homem Tudo indica que foi uma questão premeditada Tudo indica que o autor teria sido o marido Mas nós vamos depender ainda de laudos Do Instituto de Criminalística O exame necroscópico Os vizinhos chamaram a polícia ao ver a fumaça saindo da casa Quando as equipes conseguiram entrar Se depararam com o casal em uma cama E a criança caída no chão Todos sem vida Ao analisar a cena do crime A polícia chegou à seguinte conclusão Primeiro, Antônio teria dado remédios pra que a filha dormisse Depois, enforcou a Ingrid Aí então ele foi atrás dos pneus e de carvão Pra fazer uma fogueira dentro de um dos quartos Fechou a janela e a porta e então se deitou ao lado do corpo da mulher A princípio, pelas informações que nós temos até o momento Seria um caso passional Tá aí minha gente, um caso que tá sendo investigado Mas a polícia acredita que foi realmente isso que aconteceu O homem aparentemente aceitou a separação Mas depois ficou observando o comportamento da mulher E percebeu que ela estava apaixonada por outro homem Ele destruiu a vida dele, dela e da criança Que ainda tinha uma vida inteira pela frente Olha a menininha Uma vida inteira pela frente Lamentável, triste demais Lamentável, triste demais Lamentável, triste demais Lamentável, triste demais Lamentável, triste demais